E aí Tio Eri, e aí Tio Eri Segura essa gangue do samba aí Prepara minha raiva aqui, viu? Macaco do seu galho, eu não me canso te falar Mas o meu galho é na Bahia, o seu é em outro lugar Não se aburrei, só você tá cabeça grande Você não sabe onde fica que não vai falar Esse negócio da manteu da sereteira Se sou mamadeira, vamos pra outro lugar Não se aburrei, só você tá cabeça grande E você vem não sei de onde fica que não vai falar Esse negócio da manteu da sereteira Se sou mamadeira, vamos pra outro lugar Eu disse Joshua, caca, mata, fuma o seu galho Joshua, me canto de falar Joshua, passa o meu galho na Bahia Joshua, o seu homem dentro do lugar Joshua, caca, mata, fuma o seu galho Joshua, eu não me canto de falar Joshua, passa o meu galho na Bahia Joshua, passa o meu galho na Bahia Joshua, passa o meu galho na Bahia Você aborreça, você tá com a pressa grande Você não sei de onde fica aqui, não vai pra lá Esse negócio tá muito, tá sem leiteira Eu disse Joshua, caca, mata, fuma o seu galho Eu disse Joshua, caca, mata, fuma o seu galho Você não sei de onde fica aqui, não vai pra lá Esse negócio tá muito, tá sem leiteira Eu disse Joshua, caca, mata, fuma o seu galho Eu não me canto de falar Mas o meu galho é na Bahia O seu é em outro lugar Oi, caca, mata, fuma o seu galho Eu não me canto de falar Agora sim, ó Vem se eu soar o bolejinho aí, ó Agora é o seguinte, eu vou aprender com elas duas, ó Quebra aí, vai Caralho Caralho Rosiane Vai, vai Ave Maria, ave Maria Agora todo mundo junto, passinho, vai Quer? Você cai no cabelo? Meu Deus do céu Ave Maria, esse cabelo aí é belusa Quem gostou faz barulho aí Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria